O Toró do Juventus e o Antônio aqui da usina e o campo tá bom, agora falta melhorar, né? Sempre, o que é que tá faltando aí, Antônio? Boa tarde, professor Rafaela. Boa tarde. É um prazer muito grande estar com o senhor aqui na nossa comunidade e dizer a você do nosso trabalho com esse campo, né? Precisamos de um vestiário e estive... Aí tá bom, tá bom, vai, vai. Estive na prefeitura com o Antônio Sobrinho. É muito bem, é assim que se faz. E falei com ele, ele garantiu fazer esse vestiário e fazer mais uma melhora no campo. Eu agradeço muito e espero que o Antônio Sobrinho faça isso pela nossa comunidade. É uma ideia excelente e o prefeito com certeza vai fazer. Isso aqui... Blog em Ciências e Educação, editado pelo professor Rafael, registrando aqui a reivindicação da comunidade através do Antônio. E o jogo começou, Antônio, o jogo começou no segundo tempo. É o segundo tempo agora, é o segundo tempo. Vamos encerrar aqui. Onde é que tá o Toró? Toró já tá lá do outro lado. Valendo. É isso aí, Antônio. Parabéns. É assim que se faz. Não importa se votou ou não votou no prefeito. O prefeito é prefeito de todos. E ele vai atender a uma reivindicação justa. Olha que palco bonito aqui para o futebol amador. O Vasco da Vila São João veio hoje aqui. É a décima edição da Copa Verão de Futebol da Lagoa Grande. E a gente reivindicou, o prefeito sumiu também. Muito bem. Troféu e medalhas para o campeão. Troféu e medalhas para o vice-campeão. Troféu para o terceiro lugar. E uma bola para cada equipe. É assim que se faz. Valeu. Valeu. É isso aí. Parabéns. Valeu.